Ainda não foi, dessa vez não Hoje acordei, lembrei nós dois Desbloqueei meu celular De você, oh, mandei um oi Com a sensação de arrependimento Porque eu sei que vai ignorar Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Com alguém que pouco se importa Você já tá no futuro E eu sonhando com a volta Porque ainda me iludo Alimentando a saudade Se teu silêncio já falou sem você digitar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Porque ainda insisto em te amar É, ainda não foi, dessa vez não Hoje acordei, lembrei nós dois Desbloqueei meu celular E você, oh, mandei um oi Com a sensação de arrependimento Com a sensação de arrependimento Porque eu sei que vai ignorar Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Com alguém que pouco se importa Você já tá, você já tá no futuro E eu sonhando com a volta Porque ainda me iludo Alimentando a saudade Se teu silêncio já falou sem você digitar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Por que ainda insisto em te amar